Salve, salve galera do transporte, saudações transportadoras, Léo toca na área, estamos ao vivo de novo, retomando aqui a nossa conexão, a gente estava ao vivo mais cedo aqui pela Agência Transporta Brasil, dando o nosso rolê de Actos, estamos na rodovia, salve Adalberto Jardim, um abraço para você, valeu por estar conosco aqui assistindo, olha um DAF XF 105 aí, saindo do pedágio, e aí vamos acelerar sim, porque nós estamos de novo Actos, aqui com o Anderson no comando, e a gente continua fazendo aqui nosso teste, nossas impressões sobre este caminhão novo da Mercedes-Benz, grande Fernando Favoreto está aqui ao vivo com a gente também, e a gente estava mostrando para vocês aí as tecnologias, as ferramentas que este caminhão traz para o transportador, agora vamos já retomando aqui o nosso assunto, olha só, olha qual o retrovisor, o Actos Mirror Cam, que é aquele caminhão que não tem retrovisores por espelho, ele tem aí câmeras e telas, e o Alexandre Augusto está mandando aqui, meu irmão que ferramenta é essa da Mercedes, valeu demais, viu, por comentar, por estar conosco, e está aí o caminhão digital da Mercedes-Benz, vou ligar aqui o piloto automático, para a gente ir um pouco no piloto automático aí, mostrar para o pessoal, agora a gente tem a tecnologia, o PPC aí, Ah, ele é um piloto automático preditivo, né, ou seja, ele, pelas informações do GPS, ele te dá uma previsibilidade do trecho, é isso, né? Exatamente, ó, o caminhão vai entrar na frente aí, ó, ele já vai começar a monitorar, está vendo, ó? Olha só, ó, olha lá, ele já monitora a distância, está vendo, ó? Aqui está, ele já mostra o caminhãozinho lá na frente, e ele vai monitorando todo o trajeto aí, né? Para facilitar, né? O PPC está atuando lá, é. Olha só, todo mundo que faz aí a condução de um caminhão sabe muito bem como é importante a responsabilidade de você ter aí a sua visão adiantada, né, prever o que vai acontecer no trecho, e o caminhão da Mercedes ajuda o motorista com essa tecnologia. Ele está freando porque o Scania segurou ali, então ele vai freando, ele não vai deixar passar da distância que eu programei aqui, tá, Léo? O próprio sistema freou para que você mantivesse aquela velocidade que você mesmo setou no sistema, né? Exatamente, e a distância que eu programei do veículo à frente, né? Que eu consigo fazer tudo isso aqui, ó, através do painel aqui, ó, eu consigo aumentar e diminuir a distância, está vendo, ó? E aí o radar do ABBA que lê essa distância e faz o ajuste, né? Exatamente, tudo pelo volante touch aqui, está vendo, ó, é bem legal. Olha só, o favoreto que está assistindo a gente, Anderson, falou para a gente lembrar também dos faróis inteligentes do Actrus. Sim, sim, a gente tem um sistema de faróis inteligente aqui, ou seja, você pode andar com a luz alta direto, E aí toda vez que vier um veículo, né, que ele for fuscar, ele mesmo abaixa e depois aumenta sozinho. Ou seja, você não precisa ficar preocupado em tirar a luz alta, né? Coloca o farol baixo, enfim, você pode andar com o farol alto direto. Aqui eu peguei a faixa sem dar seta, você já viu que ele avisou? Ele avisa, dá aquela vibrada, né? Continua aqui com o piloto automático ligado, né? Uhum, vamos mostrar aqui para vocês, ó, pela visão do motorista. E olha só, o Adalberto Jardim está falando que vai botar, legal, hein, botar um sistema desse no caminhão de corrida, seria tudo de bom, hein? É, tecnologia vem para ajudar mesmo, né, e trazer facilidade para quem está rodando por aí. E lembrando que a gente está saindo aqui pela primeira vez da nossa redação, depois de mais de 100 dias confinados, fazendo as lives para vocês lá no direto da redação. E a gente fez o teste de Covid, deu negativo, o Anderson fez, a gente está de máscara, a Mercedes-Benz criou todo um ambiente seguro para a gente poder fazer esse rolê aqui. E trazer para vocês em primeira mão esse Actros que a gente está mostrando nesse momento, né? E lembrando, gente, que esse caminhão de série vem com o sistema de frenagem ativa, que é o ABBA 5. Vale a pena a gente sempre falar, né, porque é um sistema muito avançado, né, que tem um radar e uma câmera e ele consegue prever, né, ele consegue ler o que está na frente dele para que não haja nenhum tipo de risco, né? Mesmo se o motorista tiver aí um mal súbito, se ele não conseguir fazer a frenagem, o caminhão para sozinho. Para sozinho, para sozinho mesmo, né, Anderson? Para, para. Claro que a gente não vai demonstrar isso aqui, porque seria um momento de emergência, né, mas a Mercedes está trazendo aí como item de série inédito, né, no Brasil, essa tecnologia que já está sendo muito utilizada no mundo inteiro e é mais um sistema de segurança ativa para ajudar o Brasil na segurança viária, né? Que você vê, né, gente, ainda temos aí mais de 47 mil mortes todos os anos nas rodovias brasileiras, então a indústria está ajudando a diminuir esse número e trazer um trânsito mais seguro, mais de paz para quem está rodando, né? Olha só, e se você tiver alguma dúvida, se você mandou uma mensagem e a gente não conseguiu ver aqui durante a live, não se preocupa não, viu? Chegando na redação, nós vamos checar, a equipe Transporta Brasil está ligadinha aqui com vocês e a gente vai conferir aí cada mensagem, cada pergunta que vocês fizerem para não deixar ninguém sem resposta, viu? Por enquanto, ó, vamos dando uma olhada aqui e já mandando um abraço para o Alexandre Augusto que falou, ó, tá de parabéns meu amigo, a Mercedes, parabéns, valeu demais, viu? É isso aí, e vamos aqui fazendo o nosso trabalho e trazendo aí essas novidades para vocês, viu? Um detalhe aqui, ó, um detalhe aqui, ó, do retrovisor, reparem, gente, que ele coloca esses gabaritos, ó, essas linhas, linha amarela e linha vermelha, e tem um azulzinho também, que mostram o excesso lateral, né, do implemento e também o espaço que o caminhão tem entre o final da sua largura e o espaço de pista que tem lá. Então, é um gabarito que ajuda aí na condução desse caminhão. Um bom dia para o Marco Aurélio Duzo que está aqui com a gente, salve, salve, muito obrigado, viu, por estar conosco. E vamos retomando aqui a nossa transmissão, a gente interrompeu lá atrás que a gente estava no Rodoanel, né, um lugar que não tinha tanto sinal de internet para a gente poder fazer a nossa transmissão, mas agora estamos retomando, olha só, estamos sendo ultrapassados aqui por um clássico das estradas, Scania Série 3. É isso aí, olha só. Ele vai entrar na frente ali, você vai ver que o caminhão automaticamente ele já começa a dar uma segurada, tá vendo? Ah, olha só, como o Anderson, ele colocou aqui a distância, né, que ele quer, e como a Scania entrou na nossa frente ali, o próprio caminhão sozinho, pelo piloto automático preditivo inteligente, ele já reduziu sozinho, e aí vai mantendo a distância segura do veículo da frente. Ó, o Marco Aurélio Duzo está perguntando aqui sobre o conforto para o motorista, ó. Tem o banco já de série da Mercedes que traz aí o cinto de segurança integrado, né, ao banco. Tem uma cama com mais ou menos uns dois metros de comprimento. Vários itens de conforto, tem um sistema de iluminação, essa versão aqui tem climatizador. E além de tudo isso, ó, com o sistema de mirror cam, que é esse retrovisor electrônico, né, você pode, durante a noite, mesmo com as cortinas baixadas, você pode dar uma olhada no entorno do seu caminhão, ver como é que as coisas estão lá fora, se você ouviu algum barulho. E olha só, viu, a gente está aqui com o Serjão do Planeta Caminhão assistindo a gente. Salve, salve, Serjão, Cascaleão, abraço para você, viu. Estamos aqui de rolê no Mercedes Actros 2648. A iluminação aí é um show aparte, né, você vê aqui que ele tem a função touch, né, então você consegue aqui aumentar a densidade de luz, ele tem várias cores aí, ele tem uma azul, ele tem uma mais roxinha, você consegue aumentar e diminuir, então assim, é bem legal, ó. Olha só, dá para fazer... E ele vai te mostrando ali o que ele está ligado, ó, aqui, ó, você vê que bacana, ó, eu estou descendo, mas ele está segurando por conta do Mercedes que está na frente ali, ó. Tá aí, ó. E aí, a partir do momento que eu colocar para a faixa de cá, ele vai ver que não tem mais nada à frente, e ele vai retomar sozinho, ó, então, eu não estou tendo ação nenhuma, tá vendo, ó, é tudo o ABBA que está controlando aí, ó, ele vai ver que não tem mais veículo lá à frente, ele vai retomando aí, ó. Olha o ABBA atuando, legal demais, né, olha só, salve, salve, bom dia, Diego Parente, que está aqui com a gente, obrigado, viu, olha só, o pessoal assistindo para a gente, tem uma pergunta... Tem uma coisa legal lá, Léo, o triângulo amarelinho lá, está vendo, ó. Olha só. O assistente de ponto cego trabalhando, ou seja, se eu der certo e insistir, olha lá, ele vai jogar vermelho, ele está falando, tem um carro do lado ali, né. Ah, olha só. Então isso ajuda muito, muito mesmo o motorista a evitar acidentes. Aí, ó, no caso aí está entrando um Iveco aí, eu estou vendo, o assistente... Mas vamos supor, se eu não visse, olha lá, o assistente de ponto cego ia me avisar, se fosse um carro pequeno ou qualquer coisa do tipo. Então é uma tecnologia que auxilia muito mesmo o motorista e, é lógico, né, pode até salvar vidas, né. Olha só. A gente vai ver aí as motos ali, até pessoas caminhando, às vezes ele... Ele detecta também, né. Ou seja, o Mirror Cam, né, o sistema inteligente aqui de retrovisores digitais, funciona junto com os sensores que tem em volta aí na frente do caminhão para evitar qualquer tipo de ponto cego. E se tiver alguma coisa em volta do caminhão, ele te avisa. Se você der certo, ele fica vermelho, fica bravo, viu. Não deixa não, viu. Olha só, Anderson. A galera está fazendo uma pergunta aqui, uma coisa que você acabou de me explicar. Mas é muito legal a gente falar para o público, né, para o pessoal que roda por aí. O Maurício Andrade está perguntando, ó. Esses espelhos desligam quando o caminhão está desligado? Ele pergunta isso porque, por exemplo, se ele estiver no pátio dentro da cabine e os espelhos estiverem desligados, ele não vê se alguém estiver mexendo no caminhão dele. Como é que é isso aí? Então, eles desligam, né, só que assim, tem um lance muito legal porque se você estiver com as cortinas todas fechadas e você ouvir qualquer barulho do lado de fora da cabine, você não precisa abrir as cortinas. Você aperta só o botão aqui, ó, na porta do motorista, ele liga a Mirror Cam por alguns segundos, né. E aí você consegue enxergar tudo o que está acontecendo fora sem ter que mexer, ou seja, sem ter que abrir cortina. Às vezes, quem está fora nem sabe que tem alguém dentro da cabine. Isso é mais uma segurança aí que a Mirror Cam traz aí para o motorista que vai estar na estrada aí. Está aí respondida a pergunta do Maurício Andrade. Muito obrigado, Maurício. Então, ó, desliga e liga sim, viu. Se você estiver com o caminhão desligado, você pode sim acionar a Mirror Cam que ela vai te dar aí a imagem por alguns segundos para você saber o que está rolando, né, em volta do seu caminhão, né. Ó, já estamos acessando aqui a curvinha do Taboão para voltarmos para a fábrica da Mercedes-Benz aqui em São Bernardo. E, olha só, o William Francisco de Oliveira, que compartilhou a nossa live, obrigado, viu. Tá perguntando se tem que treinar muito o motorista. Será que é fácil a operação desse caminhão? E aí? Não, é fácil. A operação dele é bem fácil, né. É lógico que algumas novidades, igual a Mirror Cam, o motorista, né, como é uma coisa bem diferente, atual, né, do que tem no mercado. Mas você se acostuma muito fácil, Léo. É muito... E o detalhe, cara, depois que você se acostuma com a câmera, você não quer mais o caminhão com retrovisor. Essa é a verdade. Ó, aqui, ó, eu vou... Dei mais uma pisada no freio, ó, pode ver meu pé. Ele tá com o hold ligado. Então, assim, a gente tá aqui num trânsito, eu não preciso estar com o pé no freio, né. Tá segurando sozinho. Tá segurando sozinho. O trânsito começou a andar, eu vou acelerar, ele vai andar, eu não preciso... Olha só, tocou o acelerador, ele libera e já sai da inércia. É, isso é importante, né, porque às vezes você tá numa rampa, tá numa via com bastante veículos como essa aqui que a gente está, né. E pra poder acessar aqui o semáforo, o caminhão segurou. Um abraço pro Ari Lima, que tá assistindo a gente aqui, mandou um parabéns pra Mercedes. Valeu, Ari. Muito obrigado, viu, por acompanhar. E olha só quem tá chegando por aqui. Um abraço pro meu amigo Gilson Gomes, lá da Gomes Empreendimento. Valeu demais, Gilson. Falou aqui, ó, você tá de parabéns, Neodoca, junto com a Mercedes. Certíssimo. Muito obrigado, viu, Gomes. Valeu demais por estar conosco. E o Gomes que vai apresentar umas novidades aí pro transporte brasileiro em breve. E a gente vai acompanhar tudo pela Agência Transporta Brasil. Porque aqui, galera, é isso aí. É vida em movimento. Vamos aproveitar que tá parado aqui, ó. Um abraço pra Elaine Bueno. Muito fácil, tá vendo? Você tem toda a iluminação interna, controle de iluminação interna. Ele até mostra você com a seta ligada, tá vendo? Quando os faróis estão desligados ou não. Aqui eu tava, né, andando com aquela luz. Como chama? Fugiu agora. O daylight, né? Exatamente. Eu tava andando só com ela. Queria te dar essa opção também, né. E é muito fácil de mexer. Você tem aqui todos aqueles botões que ficavam aqui. A gente já falou, mas é legal mostrar de novo. Você tem acesso aqui. Você tem todas as definições aí de como você quer ver a média aqui no painel. Enfim, é muito legal. E você tem tudo isso também na função touch aqui, né, ó. Do volante. Pra o motorista quando estiver dirigindo, se ele não tiver como usar o touch, né, pra não tá tirando a tensão. Você consegue navegar por aqui também. Além dos acessos rápidos, né. Que a gente tem os botões aqui. Ah, eu quero ir direto pra temperatura. Vai direto. Então eu clico aqui e ele vai direto pra temperatura, né. Ô Anderson, tem duas setinhas aqui, ó. No nosso mirror cam, isso mostra aí que você tem, tá com um obstáculo dos dois lados, né. Então, as setinhas, ela, na verdade, é só uma indicação aí que ele não vai perder, tá. A visão aí da carreta. Você pode ver aqui, ó, que você tem, ó, nos botões aqui, ó, como mudar o espelho. Como se fosse um espelho normal, ó lá, eu mudo o ângulo, tá vendo, ó. Só que a todo momento ele me informa. No mesmo lugar que tava as setinhas lá, ó. Ele me informa até ele colocar um caminhãozinho ali, ó, vermelho, tá vendo, ó. Que não tô no ângulo certo, tá vendo, ó. Certo. Aí quando a pita verde, ó lá, ó. Então, agora sim eu tô no ângulo correto. Mas mesmo assim você consegue mudar o ângulo da câmera, tudo isso aí, tá. É isso aí, gente. Mirror Cam aqui mostrando pra vocês direto da estrada. Finalmente estamos rodando de caminhão por aí. E levando vocês aqui nessa cabine tecnológica junto com a gente. Um abraço pro William Francisco de Oliveira que comentou aqui, ó, muita tecnologia. Valeu, viu. O Alexandre Augusto tá falando aqui, ó, mande vídeo pra mim mudar. Próxima lá, ó. Você fica ligadinho aqui que vai ter sempre novas lives, sempre conteúdo novo pra vocês aqui, viu. Já mandei um salve pra Elaine Bueno. Muito obrigado, viu, por assistir a gente, por estar conosco. E o pessoal continua aqui, ó. Cláudio Souza também tá com a gente. Participando e muita gente aqui nessa manhã de quinta-feira, primeiro de julho de 2020. Estamos a bordo do novo Actros da Mercedes-Benz. Nessa versão 2648. E lembrando que ele tem também outras opções de motorização. Tem o 510 e tem o motor novo, né, Anderson, que é o 530, né? Exatamente. Pessoal, olha só. Tem aqui o detalhe da luz, né, que o Anderson tava mostrando pra gente. A gente tem estrela iluminada aqui também. Aquela famosa estrela iluminada da grade. Sim, lá. Que é um show à parte, né? Que aumenta a visibilidade do caminhão. E tem uma novidade bacana também. Quando a gente tiver de fora, do lado de fora do caminhão, a gente consegue mostrar. Os vigias laterais que ficam posicionados próximo à porta ali, né? Sei. É, você, quando você abre a porta, ele reflete a estrela da Mercedes no chão. Ah. Como se fossem umas boas-vindas pro motorista, né? Ele projeta o logo da Mercedes? Ele projeta o logo da Mercedes no chão. Que nem nos carros de luxo. Exatamente. Olha só, interessante, né? Olha, a Mercedes tá caprichando aí nos detalhes, hein? Vamos lá, tem mais gente participando aqui com a gente, ó. Valeu, o Gomes tá mandando aqui, ó. Tá de parabéns, Lealdó, que é a equipe Transporta Brasil e a Mercedes-Benz. Valeu demais, viu, Gomes? Legal. O Moraes Júnior tá mandando aqui um salve pra gente, ó. Então já vamos mandar o nosso abraço da equipe Transporta Brasil pra Fortaleza, no Ceará. Valeu demais, viu, Moraes? Tá com a gente também. O Francis, instrutor, tá com a gente também. Bom dia. Edmilson Tales mandou aqui um parabéns pra Mercedes-Benz. O Otávio Felipe tá dizendo aqui, ó. Show, muito lindo esse novo Actos. Tive o prazer de conhecer ele na semana passada em Cascavel. Pois é, porque teve Copa Truck em Cascavel. E, ó, o Otávio tá falando aqui, ó. Pelo que estou vendo, o chofer Dan que tá na boléia. É ele mesmo, viu? Salve, salve pra você, viu, Otávio? Muito obrigado, viu? E o Dan tá aqui dando uma aula pra gente de novo Actos e de condução segura. Olha só. Um abraço pro pessoal de Cândido Rondon, no Paraná. Valeu, Jocimar Santos. Muito obrigado pela sua participação, viu? Edmilson Tales, Luiz Avelar tá com a gente também. O Lucas Lima marcou. Cláudio Gregório. Vem assistir, Cláudio. Vamos dar uma olhada aqui no novo Actos da Mercedes-Benz. O Aldemir Romero tá aqui também mandando o seu salve. E o Carlos Nascimento mandou aqui. Show de bola. Olha só. Um abraço pra Sumaré, São Paulo, viu? Valeu demais, Aldemir. E ó, já estamos chegando de novo aqui à rodovia Anchieta, em São Bernardo. Em instantes a gente vai estar de novo no pátio da fábrica da Mercedes. Ó, vamos mostrando aqui, ó. Olha só como é que se comporta esse retrovisor. Dá pra ver tudinho. É isso aí. E olha pessoal, vocês que estão ligados aqui com a gente, ao vivo, a bordo do novo Actos, vou fazer um convite especial pra vocês, viu? Porque ó, amanhã, eu falei que eu falei quinta-feira, hoje é quarta, né? Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter uma entrevista muito especial pela Agência Transporta Brasil, ao vivo, no nosso Facebook e também no nosso YouTube, com o piloto Adalberto Jardim, que é o dono da equipe AJ5, com o caminhão Reman Brasil, que tá trazendo uma novidade, uma inovação muito grande pra Copa Truck. E você que curte caminhão, você que é fã de velocidade, não pode perder, né? Então, o Adalberto vai estar com a gente a partir das 19h, nessa quinta-feira, o mais conhecido como amanhã, então você sintoniza aqui na Agência Transporta Brasil, às sete da noite, já prepara a sua pergunta pro Adalberto, que ele vai estar com a gente, e vai contar sobre esse projeto maravilhoso, que é o Reman Brasil, que é um caminhão totalmente remanufaturado, fazendo história na Copa Truck. Ele já estreou na etapa de Cascavel, teve uma excelente performance na primeira corrida, e mostrou a que veio, viu? Então não percam, viu? O Adalberto Jardim vai estar com a gente aqui. Lucas Lima tá mandando aqui, ó, você aconselha o motorista categoria D, virar carreteiro, o maior desafio? Olha, virar carreteiro a gente aconselha sim, né Anderson? Com certeza, quanto mais você tiver ferramenta de trabalho, né? De uma carteira, saber dirigir uma carreta, eu acho que você tem mais facilidade também, né? De conseguir um emprego, então, o com o motorista conseguir fazer de curso, e aprimorar cada vez mais, sempre é bom, né? Tá aí! E uma coisa legal, a gente falando aqui também na chegada, que daria até outra live, porque é muita informação, o Atos é um caminhão totalmente conectado, viu, Léo? Ele, a gente pode falar em diversas coisas, aplicativos, enfim, através do Fleetboard aí, né? Um dos mais legais aí, o Uptime, né? Uptime! Que te dá aí informações da manutenção do veículo a todo momento, né? E pra evitar paradas não programadas, enfim, esse caminhão tem um pacote de conectividade muito legal aí, tá? E é interessante, você tocou nesse assunto aí, ontem a gente conversou com o Leoncine sobre esse lance do Uptime, O próprio sistema, ele vai coletando informação, vai aprendendo sobre a operação, e ele prevê, né, a manutenção. Exatamente, informando tanto o concessionário, né, e também a fábrica, e pra estar entrando em contato aí com o cliente aí, né, pra evitar paradas não programadas, né, um caminhão parar, e a gente sabe que é o ganha-pão ali, né, um caminhão parado é dinheiro perdido, então a Mercedes pensou não só nisso, mas até intervalos de manutenção do novo Actros, ele ganhou muito nessa questão de manutenção, sabe? A Mercedes pensou de não estar parando o caminhão toda hora, Muito importante. Pra trazer realmente benefício aí pro transportador. É isso aí, muita tecnologia, ó, já estamos retornando aqui pro Ninho dos Brutos, aonde eles nascem, aqui na fábrica histórica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo. Já mandando um abraço, ó, o José Rafael escreveu aqui, ó, Bruto voltando pro berço, que fábrica linda, concordo com você. O Marco Antônio Conte tá falando aqui, ó, pra Mercedes dar uma chance, pras pessoas compram o caminhão financiado. Opa! Dá um salve lá pro pessoal do Banco Mercedes, quem sabe você faz negócio com eles. A Elaine Bueno tá escrevendo aqui, ó, já tivemos o privilégio de estar nesse parque de diversões em São Bernardo, e gratidão à Mercedes pela oportunidade. Um abraço pra você, viu, Elaine? Você e pro Cristiano, que são duas pessoas que transportam o Brasil, de verdade. Muito obrigado por curtir o nosso conteúdo, viu? João Couto, que tá falando aqui, ó, chegando na Portaria 4, é isso aí. E quero mandar já o nosso salve pra Balneário Camboriú, Santa Catarina. Teve uma ventania aí, hein, Marco Aurélio? Caraca! E também um abraço pra minha querida Natal no Rio Grande do Norte. Ê, terra boa, viu? Um abraço pro Felipe Araújo, que tá com a gente também. Muito obrigado a vocês, viu? Vamos chegando aqui. Olha só, o Cleiton também tá escrevendo aqui pra gente. Olha só, tá parecendo ser bom, né? O caminhão, ele fica lisonjeado com isso, só modernizando para podermos ter um trabalho melhor. Vocês têm o meu apoio, estão aprovados. Nota 10, valeu demais ao Cleiton Santos, que acabou de escrever essa mensagem com a gente. E nós vamos chegando aqui à fábrica da Mercedes-Benz. Olha lá, tá lá o prédio icônico da Mercedes. Nós vamos encostar aqui o caminhão. Estamos carregando aqui uma centena, e lá vai pedrada de gente ao vivo com a gente. Muito obrigado a vocês. O caminhão tá até mais pesado, ó, de tanta gente que está nos acompanhando. E é claro que pra encerrar essa transmissão, a gente vai dar uma descida do caminhão, pra dar uma olhada na cara linda que ele tem nessa cabine nova do novo Actros da Mercedes-Benz. Valeu demais todo mundo que está nos acompanhando. Estamos aqui, ó, no pátio, onde ficam os ônibus que carregam os trabalhadores da Mercedes. A Mercedes que está cheia de protocolos de segurança sanitária, fazendo aí o seu trabalho, retomou a produção já faz mais ou menos um mês, né? E todo mundo aqui contra o coronavírus, contra a Covid-19. Olha só, Pernambuco tá aqui a bordo com a gente também. Valeu, Edmilson Tales, obrigado, viu? Tá aqui com a gente a bordo também do novo Actros. E olha só, a redação do Transporta Brasil tá avisando aqui, ó, pessoal. Amanhã, 19 horas, tem Copa Truck ao vivo aqui, tem papo com o Adalberto Jardim. Não vai perder, hein? Estou esperando vocês. Vai ser uma entrevista sensacional. Olha só, o Marco Aurélio Duzio tá pedindo o que eu vou fazer nesse momento. Acabamos de parar aqui. E claro que nós vamos dar uma mostrada desse bicho por fora. Motores desligados. Está desligado o nosso motor aqui já, ó. Está aí, ó, o 2648. Está aí, novo Actros. Missão cumprida. Olha só, o Favoret tá escrevendo aqui, além dos caminhões, foram lindas ações com manutenção e produção dos respiradores. Verdade, a Mercedes realmente tem feito um trabalho muito forte contra o coronavírus. E eu me despeço de vocês, ó. Tem até um brilho especial aqui na estrela da Mercedes. Esse sol que está brindando a gente com essa luz. Muito obrigado a vocês. Que a estrela de vocês brilhe sempre. Um abraço também, ó, pro Paulinho Lima. Salve, salve, Ponta Grossa, Paraná. Muito obrigado, viu? Aí, ó, com esse presente do sol, a gente vai se despedindo, deixando um abraço pra vocês. Não se esqueçam de transportar o Brasil com amor. Muito obrigado a vocês, viu? Fiquem ligados aqui na Agência Transporta Brasil, que logo, logo, a gente volta com mais conteúdo pra vocês. Um abraço, até mais!